O barroado Eu tampei o bezerro Quando ele entrou em varia Era o dono do boi Eu chamava cigano Na época quando eu coloquei o bezerro Eu não tinha mais Eu corri ele Na beira flor No espaço de Má de Sermonde E eu peguei na beira flor Esse bezerro foi corrido por Adeus Mas você pegou o bezerro peguei onde atravessar sai da capoeira lá em cima na farra festa pegou do pai de rei onde deve atravessar peguei no meio de mato ele passou do pai de rei peguei o vizinho o que ele passou do pai de rei se vindo mais adiou mas ele ta ai pra contar a história eu acho que ainda tem orgulho de Deus vamos mudar o cara o mameleque não torava o cara arrancava tudo quando precisava se enfiar dentro ele dizia assim olha o cavalo daquele e o bocinho que eu voei o todo sai daquele é porque o homem é diferente faz parte, é assim mesmo